Quer aprender a fazer um sorvete delicioso que nem esse, usando só 3 ingredientes bem rapidinho? Fica aí que a gente vai te ensinar agora! Oi pessoal, tudo bem? Como é que está a vida de vocês aí? Estão em quarentena ainda? Pois é, a gente está em quarentena e na cozinha, fazendo uma das coisas que a gente mais gosta de fazer. Comer! Comer e viajar! Como viajar não é possível agora, a gente vai comer! E hoje eu vou ensinar para vocês uma das minhas receitas favoritas, que eu adoro desde pequenininho. Um sorvete! Um sorvete de 3 ingredientes e que fica pronto em menos de 5 minutinhos para levar para a geladeira. Então olha, antes da gente começar a fazer a receita, se ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa seu like e compartilha com os amigos. Tenho certeza que todo mundo vai adorar esse sorvete ultra rápido, a criançada e a criançada grandona também. Olha, ele é um sorvete que eu chamo de sorvete de leite condensado. Ah, eu não concordo! Ah, mas quando eu falei, o Fábio já começou a criticar falando que não é de leite condensado, é um sorvete de cocada. Muito melhor, muito melhor! Ó, não estou nem aí, ele está duvidando que vai dar certo, eu só te digo que eu adoro e quero compartilhar essa receita com vocês. Eu nunca experimentei, vamos ver se é bom. Vai experimentar! Eu garanto que é gostoso! Vamos ver o que ele vai achar. E o mais importante, vamos fazer rapidinho. Primeira coisa que a gente vai precisar, um liquidificador. Afinal de contas, quem não gosta de ter trabalho na cozinha, precisa do liquidificador. Vai tudo aqui para dentro. Olha só os ingredientes que você vai precisar então. Duas latas de leite condensado. Próximo ingrediente é o leite. Duas latas, mesma medida, direto para o liquidificador. E o último ingrediente, coco ralado. My heart breaks. Oh baby, baby, please. I'm begging on my knees. Won't you listen? My hands shake. A shiver down my spine. It happens every time. Can't you see that my heart Olha que bonita a tigela do nosso sorvete aqui, já está durinho, totalmente congelado. Você vai precisar deixar pelo menos 6 horas no freezer. A gente deixou muito mais, foram quase 10 horas, porque esse sorvete é um sorvete que derrete rápido. Então o ideal é deixar ele bem consistente para agora montar e fazer uma taça bem bonita. Vamos montar o nosso sorvete então. Música Olha aqui a nossa taça super bonita agora, pronta para a gente tomar. E tem que ser rápido porque ela já está derretendo. Mas olha, uma dica para você, esse sorvete ele é bem doce, então se você não gostar de uma sobremesa tão doce, quiser menos açúcar, faz o seguinte, acrescenta uma lata de creme de leite. Vai dar mais sorvete, ele vai ficar mais cremoso e menos doce. Vamos embora provar. Ó, ó, cara boa. Música Muito bom, muito bom, mas eu sou suspeito, né? Afinal de contas fui eu que fiz e eu já disse que eu adoro esse sorvete. Então, peraí, quem duvidou? O Fábio duvidou que isso aqui era sorvete? Então vem cá, vem experimentar. Peraí. Vem? Enquanto isso eu vou tomar mais um pouquinho. Mas assim, primeiro que eu vou ter que abaixar, porque a altura... Vai lá ver se eu estou aparecendo, pelo menos, não, com a adolescência. Gente, eu estou completamente assim, porque eu estava gravando, não estava trabalhando, mas vamos ver se tem cara de sorvete mesmo. Tem que abaixar mais um pouco. Aí tá bom. Música É bem doce, bem doce mesmo. Eu colocaria o creme de leite para talvez quebrar um pouco, mas é delicioso e tem consistência de sorvete. Aliás, eu vou falar sobre o nome, o Thiago falou que era leite condensado, não. Você sente muito gosto do coco mesmo. Vou comer mais um pouquinho. Então o que, Thiago, vem aqui e se é rápido que eu vou sair do meu sorvete, tá? Ai, ai, ai. Gente, então ó, gostaram? Não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Tem mais viagem, tem mais sorvete, tem mais viagem por conta na cozinha? A gente volta. Até a próxima. Tchau. Tchau.